Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Hoje nós estamos aqui reunidos para louvar e agradecer a Jesus por toda a diferença que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Hoje nós não temos mais dúvidas do nosso milagre. Não temos mais dúvidas de que a nossa vitória vai chegar e que vamos vencer. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E o que é impossível para os homens é possível para Deus. O Senhor é o Deus que tudo pode. Não se esqueça. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. E tudo é tudo. Você não se deve deixar abater. E você deve caminhar sempre para a frente com o desejo de melhorar, de vencer as dificuldades, porque sabe em quem você colocou a sua confiança. Prepare-se agora. Coloque a mão no seu coração. Receba a bênção do Padre Alessandro Campos para você perseverar na sua caminhada, para você confiar, para você crer e vencer no nome poderoso de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Padre Alessandro volta amanhã e não se esqueçam. O Senhor deu uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti e nem a desgraça baterá a tua porta. Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.